A Prefeitura de Águas de Lindóia, no estado de São Paulo, publicou os editais de dois novos concursos públicos e um processo seletivo, que tem o objetivo de preencher vagas e também formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental em completo e completo, médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para os dias 21 de janeiro de 2024, concursos públicos, e 28 de janeiro de 2024, processo seletivo.